Olá, eu sou a Camila, Supervisora da Rede de Jovens, da área 1, e eu vou ler com vocês do capítulo 35 ao 38 do livro de Ezequiel. A profecia contra o monte Seir, e veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirige o outro contra o monte Seir e profetiza contra ele. E diz-lhe, Por isso, vivo eu, diz o Senhor de Jeová, que preparei para sangue, e o sangue te perseguirá. Visto que não aborrecestes o sangue, o sangue te perseguirá. E farei o monte Seir uma extrema assolação, e exterminarei dele o que por ele passa e o que por ele volta. E encherei os seus montes, e os seus transpassados, e os teus outreiros, e os teus vales, e todas as tuas correntes, cairão os transpassados à espada. Em assolação perpétua te porei, e as tuas cidades nunca mais serão habitadas, assim sabereis que eu sou o Senhor. Vistos como dizeis, os dois povos e as duas terras serão meus, e os possuiremos, sendo que o Senhor se acha ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor de Jeová, que usarei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, com o que no teu ódio usaste contra eles, e serei conhecido deles quando te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as suas blasfêmias, que profetizastes contra os monges de Israel, dizendo, E já estão assolados a nós, nos serão entregues por pasto. Vós vos engrandecestes contra mim, e a vossa boca, e multiplicareis as vossas suas palavras contra mim. E eu ouvi, assim diz o Senhor de Jeová, Enquanto se alegra toda a terra, e a ti te porei em assolação, como te alegras com a herança da casa de Israel, Porque foi assolada, assim te farei a ti, assolado serás o monte Seir e toda o Edom, sim, todos, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 36 A profecia aos montes de Israel, e tu, ao filho do homem, profetiza aos montes de Israel e disse, Monte de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor de Jeová, Pois que o inimigo sobre vós há, até as eternas alturas serão nossa herança. Portanto, profetiza e diz, Assim diz o Senhor de Jeová, Visto que os vossos assolaram, e devoraram o irredor, Para que ficasses feito em herança do rosto das nações, E andais em lábios paroleiros, e na infâmia do povo. Portanto, ouvi aos montes de Israel a palavra do Senhor de Jeová, Assim diz o Senhor de Jeová, aos montes e aos outreiros, Às correntes e aos vales, E aos lugares assolados e solitários das cidades desaparecidas, Que se tornaram repina e escâmio para o resto das nações que estão ao redor delas. Portanto, assim diz o Senhor de Jeová, Certamente, o fogo do seu zelo farei contra o rosto das nações e contra todo o Edom. Elas se apropriarão da minha terra, e com alegria e todo o coração, E com a nobreza da alma, para que lançasse a repina. Portanto, profetize sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outreiros, E às correntes e aos vales, Assim diz o Senhor de Jeová, Eis que farei o meu zelo e o meu furor, Porque levantaste sobre nós o apróprio dos gentios. Portanto, assim diz o Senhor de Jeová, Eu levantei a mão, para que os gentios que estão ao redor de vós Levem o seu apróprio sobre ti mesmo. Mas vós, ó monge de Israel, Vós produzereis os vossos ramos e dareis os vossos frutos Para que o meu povo de Israel, porque estão prestes a vir. Portanto, eis que estou convosco, E eu voltarei para vós, e serei lavados e semeados, E multiplicarei o homem sobre vós e toda a casa de Israel, Assim toda ela. E as cidades serão habitadas, e os lugares desvastados serão edificados. E multiplicarei os homens e animais sobre vós, E eles se multiplicarão e frutificarão. E vós farei habitar como dantes, E farei o vosso estado melhor do que os vossos princípios. E sabereis que eu sou o Senhor. E farei andar sobre vós os homens e o meu povo de Israel, E eles se pôs e irão. E serás a sua herança, e nunca mais os desfibrilarás. Assim diz o Senhor de Jeová, Visto como vos dizem, Tu és uma terra que devota os homens, E tu és uma terra que desfile aos seus povos. Por isso, tu não devotarás mais os homens, Nem desfilarás mais os seus povos, Diz o Senhor de Jeová. E eu farei que nunca mais ouça a ti a fronte dos gentios, E não levarás sobre ti o apróprio das nações, Nem mais desfilarás a tua nação, Diz o Senhor de Jeová. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, enquanto a casa de Israel habita na tua terra, Então a continuarão com os seus caminhos e com as suas ações, Como a imundícia de uma mulher e com a sua separação. Tal era o seu caminho perante o seu rosto. Deramei, pois, o meu furor sobre eles, Por causa do sangue e derramaram sobre a terra Os seus ídolos, com o que contaminaram. E os espalhei sobre as nações, E foram espalhadas pelas terras, Conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, Eu julguei-se. E julgando as nações de onde foram, Profanaram o seu rosto, O seu santo nome, Pois se diziam eles, Esses são o povo do Senhor e saíram da sua terra. Mas eu os poupei do amor do seu nome santo, Para que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Diz-lhe, portanto, a casa de Israel. Assim diz o Senhor a Jeová. Não é por vosso respeito que eu faço isto, Ó a casa de Israel, Mas pelo santo nome, Que profanastes entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o seu grande nome, Pois foi profanado entre as nações, O qual provanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, Diz o Senhor Jeová, Quando eu for santificado aos seus olhos, E vos tomarei dentro das nações, E vos congregarei com todos os países, E trarei as vossas terras. Então, Espalharei água pura sobre vós, E ficareis purificados, E todos os vossos imundistas, De todos os vossos ídolos, Vos purificarei. E vos darei um coração novo, E porei dentro de vós um espírito novo, E atirarei o coração de pedra, Da vossa carne, E vos darei um coração de carne, E porei dentro de vós um espírito, E farei que andais em meus estatutos, E guardareis meus juízos, E observareis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, E vós me sereis por povo, E eu vos serei por Deus. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, E chamarei o trigo, E o multiplicarei, E não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores, Da novidade do campo, Para que nunca mais recebereis o apróprio, Da fome entre as nações. Então vos lembrarei que os vossos maus caminhos, E os vossos feitos, Que não foram bons, E terei nojo em vós mesmos, Das vossas maldades, E das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto, Diz o Senhor Jeová, Notório vos seja, E vergonhai-vos, E confundi-vos pelos vossos caminhos, Ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová, No dia em que vos purificarem todas as vossas maldades, Então farei com que sejam habitados nas terras, E sejam edificados nos lugares desbastados, E a terra assolada levantará em vós, E estará assolada os olhos de todos os que passam. E dirão, Essa terra estará assolada, Ficou como o jardim do Éden, E as cidades solitárias, E assoladas e destruídas, Serão fortificadas e habitadas. Então, Saberão que as nações que ficarem com o resto ao redor de vós, Que eu, o Senhor, Tenho retificado as cidades destruídas, E plantado o que estava desbastado. Eu, o Senhor, O disse e farei. Assim o Senhor Jeová, Ainda que isso me pedirá a casa de Israel, Que lhe o faça, Multiplicarei-lhe-eis Os homens como a de um rebanho, Como o rebanho santificado, Como o rebanho de Jerusalém, Nas suas solenidades. Assim as cidades desbastadas Se encherão de famílias, E saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 37 A visão de um vale de ossos secos. Veio a mim sobre a mão do Senhor, O Senhor me levou o espírito, E me pôs no meio de um vale De que estava cheio de ossos, E me fez andar ao redor deles, E eis que eram muito numerosos Sobre a face do vale que estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, Poderão viver esses ossos? E eu lhes disse, Senhor Jeová, Tu o sabes? Então me disse, Profetiza sobre esses ossos, E diz-lhes, Ossos secos, Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, A esses ossos, E eis que farei, Sobre vós o espírito, E vivereis. E porei os nervos sobre vós, E farei crescer carne sobre vós, E sobre vós estenderei deles, E porei a vós o espírito, E vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, E houve um ruído, Enquanto eu profetizava, E eis que se fez um rebuliço, E os ossos juntaram cada osso ao seu osso. E olhei, E eis que vieram nervos sobre eles, E cresceu carne, Escendeu-se a pele sobre eles por cima, Mas não havia neles espírito. E ele me disse, Profetiza o espírito, Profetiza ao Filho do homem, Diz-lhe o espírito, Assim diz o Senhor Jeová, Vem dos quatro ventos, Ó espírito, E assopre sobre esses mortos, Para que vivam. E profetizei como se ele me deu ordem, Então o espírito entrou neles, E viveram e se puseram em pé, Num exército grande e extremo. Então me disse, Filho do homem, Estes ossos são toda a casa de Israel, Eis que dizem, Os nossos ossos se estenderam, E apareceu sobre a nossa esperança, Nós estamos cortados. Portanto, Profetiza e dizai, E diz-lhes, Assim diz o Senhor Jeová, Eis que, Eu abrirei as vossas sepulturas, E vos farei sair das vossas sepulturas, Ó povo meu, E vos trarei a terra de Israel, E sabereis que eu sou o Senhor, Enquanto eu abrir a vossa sepultura, E vos fizer sair das vossas sepulturas, O meu povo. E porei sobre vós o meu espírito, E vivereis, E eu vos porei na vossa terra, E sabereis que eu, O Senhor, Disse isso, E o Senhor, Diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, Dizendo, Tu, pois, ó filho do homem, Toma um pedaço de madeira e escreve nele, Por Jeová, E pelos filhos de Israel, Seus companheiros, E toma noutro pedaço, Uma madeira e escreve nele, Por Jeová, Vara de Efraim, E por toda a casa de Israel, Seus companheiros, E junta um ao outro, Para que se um não se torne um só na tua mão. E enquanto te falava os filhos do povo, Dizendo, Não nos declarais o que significam essas coisas, Tu lhes dirás, Assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu tomarei a vara de José, Que estava na mão de Efraim, E das tribos de Israel, Seus companheiros, E os ajuntarei a vara de Judá, E farei delas uma só vara, E elas se juntarão em uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que ouveram os escritos, Estarão na tua mão, Perante os olhos deles. Diz-lhes, Pois, Assim diz o Senhor Jeová, Eis que eu tomarei o Espírito de Israel, E entre as nações, Para onde eles forem, E os consagrarei em todas as partes, E os levarei à sua terra. E deles fareis uma nação de terra, Dos montes de Israel, E um rei será rei de todos eles, E nunca mais serão duas nações, Nunca mais para o futuro se divirão em dois reinos, E nunca mais se contaminarão com os ídolos, E nem com as suas abominações, Nem com as suas prevaricações, E os livrarei de todos os lugares da sua existência, Em que pecaram, E os purificarei. Assim eles serão meu povo, E eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles, E todos eles terão como pastor, E andarão em seus juízos, E guardarão os seus estatutos, E os observarão. E habitarão sobre a terra que eu dei ao meu servo Jacó, No qual habitaram vossos pais, E habitaram nela eles, E os seus filhos, E os filhos de seus filhos, Para que sempre, E Davi, meu servo, Será o seu príncipe eternamente. E farei com eles um consenso de paz, E será um consenso de perpétuo, E saborecerei, E os multiplicarei, Para que porem meu santuário, No meio deles, Para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, E eu serei com seu Deus, E eles serão o meu povo, E as nações saberão que eu sou o Senhor, E santifico Israel, Quando estiver no meu santuário, No meio deles, Para sempre. Capítulo 38. Profecia contra Gog. Veio a minha palavra do Senhor, Dizendo, Filho do homem, Dirija o seu rosto contra Gog, A terra de Magog, Filho do chefe de Maseque, E de Tubal, E profetiza contra ele. E diz, Assim diz o Senhor Jeová, E eis que eu sou contra ti, Ó Gog, Príncipe chefe de Mezeque, E de Tubal. E o farei voltar, E porei anzóis nos seus queixos, E os farei a ti, Como todo o seu exército, Cavalos e cavaleiros, Todos vestidos de bizarramente, Consagrado, Congregação grande, Com escudo e rodela, Mandado e todas as espadas, Persas, Etíopes, E os putes com eles, Todos com escudo e capacete, Gomere, Todas as suas traças, A casa de Togarm, Da banda do norte, E todas as suas tropas, Muitos povos contigo. Prepara-te sim, Disponte tu, A todas as suas congregações, Para que se reúnam a ti, E servas de toda e guarda. Depois de muitos dias, Serás vistos no fim dos anos, Terás a terra que se retirou da espada, E veio, E veio dentre os povos, Os montes de Israel, Para sempre servirem de assolação. Mas aquela terra foi tirada, Dentre os povos, E todos eles habitarão, Seguramente. Então, Subirás e verás, Como uma tempestade, Farteás como uma nuvem, Para cobrir a terra, E tu todas as tuas tropas, E muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová, E conhecerás naquele dia, Que terás imaginações no teu coração, E considerás o teu mal desígnio, E dirás, Subirei contra a terra das aldeias, Não muradas, Verei contra os que estão em repouso, Mas habitam seguros, Todos eles habitam sem muro, E não tem refolho, Nem portas. Sim, Afem de tomar o despojo, E de arrebatar a presa, Tornar a sua mão contra as terras desertas, Que agora se habitam, E contra o povo, Que se ajudou entre as nações, O qual tem gado, E possessões, E habita no meio da terra. Sabá e Dedã, E os mercadores de Tarsis, E todos os seus leãozinhos, Te dirão, Vens tu para tomar o despojo, Ajustaste o teu banho para arrebatar a presa, Para levar a prata e o ouro, Para tomar o gado e as possessões, Para saquear grande despojo, Portanto, Profetiza o filho do homem, E diz, E agogue, Assim diz o Senhor a Jeová, Não saberás naquele dia, Quando o meu povo de Israel habitar, Com segurança, Verás pôs no teu lugar, Das bandas do norte, Tu e muitos povos contigo, Montados em todos os cavalos, Grande juntamente do exército, E numeroso, E subirás contra o seu povo de Israel, Como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias, Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, Para que as nações te conheçam a mim, Quando te houvesse santificado a ti, Os seus filhos, Os seus olhos, Agogue. Assim diz o Senhor a Jeová, Não és tu aquele a quem eu disse nos dias antigos, Pelo ministério dos meus servos, O profeta de Israel, Os quais naqueles dias profetizaram largos anos, Para que me traria contra eles? Sucederá, porém, Naquele dia, No dia em que vier Gog contra a terra de Israel. Assim diz o Senhor a Jeová, Em que a minha indignação subirá aos meus narizes. Porque disse o meu zelo, O fogo do seu furor, Que naquele dia haverá grande temor na terra de Israel, De tal sorte, Que tremerão diante da minha face, Dos peixes do mar, E das aves do céu, Dos animais do campo, E dos répteis que se arrastam sobre a terra, E todos os homens que estão à face da terra, E os montes cairão, E os príncipes se desfalecerão, E todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra Gog a espada, Sobre todos os filhos dos montes. Assim diz o Jeová, E a espada, Que cada um voltará contra seu irmão. Contenderei com o que ele, Por meio da peste do sangue, Há uma chuva inundante, E grandes pedras de saraiva, Fogo e chofe, Eu farei cair sobre eles, E sobre muitas tropas, E sobre muitos povos, Que estiverem com ele. Assim, Eu me engrandecerei, E me santificarei, E me serei, Farei conhecer aos olhos de muitas nações, E saberão que eu sou o Senhor. Assim finalizamos a leitura de hoje, Do capítulo 35 a 38. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, Oh Pai, Muito obrigada por essa oportunidade, Muito obrigada por quem nos assiste, Por quem está nos acompanhando, De forma fiel, A leitura dessa palavra. Que o Senhor esteja conosco, Nos guardando em todo esse processo, Abra nossos corações, Nossas mentes, E que o Teu Espírito, Esteja sempre nos conduzindo, Nos guiando, Na conhecimento, Ao logos e ao rema do Senhor, Em todos os momentos. Senhor Jesus, Assim, Apresentamos a quem nós somos, A quem nós temos, A gente é Tua presença, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Amém. Tchau, pessoal. Fico com Deus. Amém.